o rancho da matida em olá galerinha bem-vindo ao rancho da matida agora com a primeira temporada da caça o lobisomem ai que medo gente vamos pegar esse lobisomem vamos vamos olá galerinha olha gente como já ficou a noite aqui no rancho é melhor a gente entrar para dentro né porque parece que o lobisomem vai vir aqui é verdade a matilda me falou para mim que tem um lobisomem aqui no rancho e também ela falou que chegou novos amiguinhos né vamos lá para dentro do rancho para conferir a nossos amiguinhos então vamos lá olha Dudu o nosso amiguinho novo o Júnior você sabe aqui já tem uma lobisomem aqui no rancho Dudu fica olhando ele vai passar lá fora Dudu também tem a nossa amiga Amélia ela tá escondida ela tem medo de lobisomem ela tá lá na casa dela escuta o barulho do lobisomem a gente tem que prender esse lobisomem gente precisamos de mais amiguinhos assim nós vamos prender ele Galerinha se você gostou desse vídeo quer saber mais a história do rancho da matilda procura do lobisomem se inscreve deixe seu like e ativa o sininho olha gente os personagens novos estão chegando né já já chegou a matilda já chegou eu já chegou o Júnior e assim a galerinha tá ficando completa toda animada então não se esqueça de se inscrever deixar o seu like ativar o sino e vem com a gente assista todas que sempre queira todo música entre outras nossas playlists e tchau 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 today E aí E aí E aí E aí E aí E aí